Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de domingo, começando aqui pelas imagens lá do nosso amigo Luiz Saraiva da RS Resgate Direto de Passo de Torres com condições regulares para surf, as ondas quebram com média de meio metro, rolando aquela direitinha na boca do rio ali. Nada de especial hoje, galera, pois a ondulação de sul se afasta gradativamente, mas ela prejudicou bastante a formação das ondas com vento sul e sudeste e também corrente de sul. Menos vento em torres e passo de torres, agora passando para o lado dos molhos de torres, linda imagem, com Ilha dos Lobos ao fundo, como vocês podem ver, ninguém na água. Hoje um dia também chuvoso, mas a temperatura da água continua bem quente, em torno de 22 graus, dá para dar o banho no pelo com certeza. Agora passando para o lado do Godzilla, aqui em Atlântida, no Pier de Atlântida, uma das nossas câmeras instalada em cima do Pier de Atlântida há muitos anos ali, fomos pioneiros também nisso e vocês podem ver condições também irregulares para surf, mas o vento aqui, para o nosso lado, já começa a ficar mais forte. Agora passando para o lado norte do Pier de Atlântida, conhecido também pela gurizada como suvaco, vocês podem ver também com condições irregulares para surf. Indo para a cidreira, dá para ter uma ideia da corrente, corrente realmente moderada forte hoje de sul, e as ondas mal passam do meio metro aí, com formação irregular a ruim em toda a costa gaúcha. Melhores condições mesmo, só lá em passo de torres e nos molhos, mas também nada de especial. Agora indo para a câmera de emberro, um ângulo mais aberto para que vocês possam ver também melhores as condições, e também com condições força barra no emberro. Indo para a nossa câmera pé na areia lá no quiosque do Vavazão, e aí vocês podem ver também a corrente, o vento sudeste, balançando bastante a bandeirinha ali, para que vocês possam ter uma ideia da intensidade do vento nesta manhã. No fim desse vídeo, previsão completa para semana e final de semana, então assistam o vídeo até o final. Aqui agora nós temos a previsão aqui da backdoor, rapidamente também com condições ruins de surf, passando para a nossa câmera que fica praticamente dentro d'água, a câmera do pier de Tramandaí, ali na voltada para o lado da Malvina, e vocês podem ver condições bem ruins também de surf. E finalizando com a nossa câmera, que também já está gravando a câmera da Malvina, com condições também irregulares a ruins de surf, para surf, e agora nós vamos passar para a previsão das ondas com os gráficos aí, para que vocês possam acompanhar. Então hoje no domingo ali, vocês podem ver os gráficos realmente bem difíceis ali, a condição vira para leste amanhã e depois vira para nordeste durante a semana, ganhando força o vento nordeste, principalmente lá por quarta e quinta-feira. A boa notícia, excelente notícia, é que a partir de sexta-feira nós teremos o vento terral de volta à Costa Gaúcha, como vocês podem ver aqui nos gráficos, nas setinhas, vento terral com ondulação de leste e nordeste, e também na sexta e no sábado, no domingo praticamente nada é de vento. Maiores informações, acompanhar ao vivo www.ondasdossul.com.br Para quem está assistindo aí pelo YouTube, marque o sininho de notificação, inscreva-se no canal, deixe a sua opinião, deixe o teu joinha, deixe a tua dica aí para a gente, isso é muito importante, e o YouTube vai entender que tu curte o conteúdo e sempre vai te jogar o alerta quando a gente fizer sempre o vídeo boletim. Agradecendo nossos apoiadores, WebSul Telecom, Relógios Mormai, Bilabong Brasil, EB Surfboards, Escola de Surf, Primeira Onda e Óculos Lupter. É isso aí galera, um belo domingo a todos e até o próximo boletim. Legendas por TIAGO ANDERSON